Bom dia a todos e obrigado ao Congresso de Almeida e Deputados para o convite para estar aqui presente. E vou procurar ser o mais relativamente possível, porque isso também me põe tudo aquilo que dá para referir. E começar pela seguinte questão, que é pacífico para todos nós aqui presentes, quando se fala, e é o tema proposto, em governar à esquerda, se está a pensar que é necessário uma governação com políticas e objetivos diferentes do que tenha sido descrito. Não basta apenas um pouco mais de sensibilidade social ao que parecido. Esse é um ponto de partida para todos nós. E, por consequência, a questão que se coloca, na minha perspectiva, é saber se é possível avançar nessa tal governação que implica objetivos e políticas diferentes, objetivos políticos, económicos e sociais, e políticas diferentes, para as concretizar com o atual quadro de constrangimentos a que o país está sujeito. Sem eliminar, pelo menos, alguns destes constrangimentos. E estou a referir-me, estou a respectivar, fundamentalmente, os constrangimentos ditados, mais do que pela inserção na União Europeia, embora também existam isso, e tenham a ver com isso, com a inserção na zona euro. E esta questão suscita uma questão que, aliás, já foi referida, fundamentalmente, pelo Zé Carlos de Caldas, que é o problema de que... E, aliás, agora é um processo de trabalho. A União Europeia, de termos hoje, não tem nada a ver com a União Europeia, já habita e tal anos. Ou melhor, não. O processo de integração sofreu, de integração europeia, sofreu uma alteração profunda, desigadamente, a partir de 1992, com o Deputado de Márcio. Quer dizer, houve aí uma alteração da própria concepção de construção da União Europeia. Deixámos de ter a ideia de transferências restritas de poderes do âmbito nacional para o âmbito europeu e passámos a ter transferências de poderes que afetam e afetam o próprio cérebro das soberanias nacionais. E a perspectiva da cooperação política que acente no interlocutor do governamentalismo alterou-se e desapareceu. Desapareceu por completo e foi surgida por uma outra coisa bastante diferente. E acentuou-se a perspectiva do livre-cambismo que já tinha designado o ato único europeu. Foi reforçadíssima com o Deputado de Márcio. Tendo como objetivos essenciais e preponderantes o favorecimento do núcleo central da União Europeia e das olímpicas financeiras, logicamente, a progressiva distribuição dos direitos sociais, já praticamente não se fala no modelo social europeu, e a eliminação de quaisquer preocupações com a coesão e solidariedade entre os países que compõem a União. E os resultados que podemos cortar, digamos, os resultados essenciais são claros esses. A situação das divergências reais entre os países. Nunca houve divergências reais tão profundas como existem atualmente. A desigualização dos países periféricos em benefício dos países do centro. O reforço da posição dos países do centro enquanto exportadores de bens que é medicamento, que é bens de consumo, de elevado valor acrescentado e importadores dos baixos custos salariais e da procura dos países periféricos. A subligação dos países periféricos à dívida. À ditadura de dívida, diria eu. E a redução da própria democracia política na perspectiva dos povos poderem definir o seu futuro e decidir livremente as suas opções. Eu julgo que estes resultados mostram que o processo desigualdamente aprendido em 1992 com o Tratado mais recupido, o processo de integração europeia tem uma dinâmica claramente colonial. estupro sobre isso eu pelo menos para mim não tenho a mínima dúvida. Ora, e é neste quadro que eu tenho de colocar a questão de uma governação às quebras. A primeira prioridade de uma governação às quebras tem de ser a de quebrar e libertar um país da dominação comunhão. E como está aqui a coisa referida não vale a pena independente de vontade das nossas contas não vale a pena pensar que isto é possível fazê-lo acabar com esta dominação colonial no interior através da União Europeia em particular da zona negra e é tornando a mais democrática e a mais solidária etc, etc, etc. Ela está organizada de tal modo que não é modificável por dentro. Ela não é modificável por dentro porque quem a dirige Berlin em Frankfurt em Bruxelas não o quer e não o permite. isso é uma posição para mim muito clara. Porque é o seguinte uma uma ordenação à esquerda tem de assumir esta situação este desiderato e tem de agir no conformidade e dentro do enquadramento que nos foi colocado para este debate isso se passa necessariamente e desde logo por uma perspectiva ou por uma iniciativa de uma ordenação de esquerda de redução da carga incomportável da dívida. Não a primeira linha da dívida pública mas também da dívida externa porque nos consome elevadíssimos percentagens do nosso produto em termos de exportação de juros que fazem parte de falta e que impedem em grande medida canalizar recursos para o investimento e para o desenvolvimento do país. O seguinte eu considero que uma governação à esquerda eu quero fugir do governo de esquerda uma governação à esquerda tem de tomar a iniciativa pelo menos da negociação da dívida pública e eu digo pelo menos da negociação da dívida pública para além daquilo que há pouco falei na necessidade também da dívida externa mas digo pelo menos da dívida pública por três razões fundamentais por um lado porque me parece em termos de consenso possível nas esquerdas talvez aqui seja o âmbito em que é menos difícil conseguir esse concesso em segundo lugar porque a própria negociação da dívida pública tem um impacto na redução da dívida externa 40% da dívida externa do total da dívida externa bruta é dívida pública e em terceiro lugar porque o colete de forças imposto pelo tratado orçamental sem uma renunciação da dívida eu diria que necessariamente obrigará a que as chamadas medidas da austeridade não só se mantenham como se agravem durante cerca de uma quinteira de anos agora o combate político que também é absolutamente necessário pelo tratado pela conclusão do tratado orçamental parece que tem de ser necessariamente outra das prioridades de uma coordenação à esquerda eu não vou falar sobre o tratado orçamental que já aqui foi claramente explanado sobre o que é isso e aquilo que ele significa mas gostaria de dizer que eu sinceramente não me parece que o tratado orçamental possa ser padecível de uma leitura inteligente o tratado o tratado o tratado é aquilo que é eu sei que eu sei que a questão da margem da amiguidade nestas coisas mesmo que eventualmente haja alguma margem da amiguidade nestas coisas os países mais débeis os países mais fracos nunca são privilegiados dessas margens podem ser os países mais fortes por exemplo a França e diga-se mesmo assim aquilo que se passou há uns 15 dias do primeiro ministro francês e do ministro das finanças francês se deslocarem a Berlim para pedir o apoio à senhora Merkel para que não cumpram as metas estabelecidas para o déficit de metal acho isso no mínimo deprimento do ponto de vista político estamos a falar de um país com uma frase mas para dizer sinceramente não parece que haja possibilidades de haver uma leitura inteligente do tratado ele é o que é obriga aquilo que obriga e é absolutamente incomportável para o país para um país como o Portugal eu considero que para além do combate político de uma governação à esquerda para a devuação do tratado essa governação da esquerda deve também assumir claramente que não cumpre o tratado tem consequências podem haver consequências disso mas tem de empreender essas consequências porque senão não vale a pena estarmos a falar em uma governação à esquerda aqui altera suficientemente as questões e eu admito que na propriedade da governação à esquerda na tribuna de qualquer consenso esta questão do tratado orçamental e da renunciação da dívida pública possam ser questões prioritárias dentro do contexto em que vivemos a nível das esquerdas estas podem ser questões prioritárias presenciais digamos o mínimo o mínimo de convergência possível e aceitável para que se possa falar numa governação à esquerda mas aqui eu tenho uma posição aliás publicamente conhecida muito parecida com o João Poeira do Mal é que embora sendo urgente a renunciação da dívida e a restruturação da dívida devido aos constrangimentos que pesam atualmente sobre a economia e sobre as populações há uma questão que a renunciação e a restruturação da dívida não consegue é alterar a competitividade do país e isso não consegue de modo algum não consegue exigir sobre uma questão que é central em termos das perspectivas de crescimento económico para o nosso país e tudo o que vem da possibilidade de crescimento económico desigualdamente em termos de a renunciação do país a redução e a iluminação do desemprego etc por isso do meu ponto de vista o grito do Ipiranga em relação aos colonizadores do centro à metrópole do centro do centro europeu passa necessariamente pela saída da zona da zona da zona da zona da zona não não vejo outra possibilidade não vejo alternativa para a perspectiva eu diria eu não estou a olhar para o relógio porque desculpa se passava por um tempo eu diria que sem sairmos da zona euro a perspectiva mais otimista que poderíamos ter em termos de evolução futura da economia portuguesa é aquela que tivemos de 2000 a 2007 estegnação é para mim a propriedade mais otimista se nos mantivermos amagrados à moeda única e à moeda da zona agora a questão que coloca-se em que termos é que podemos sair da zona euro em que podemos sair do euro eu sempre 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 puso a questão e quero frisar eventualmente mas frisar essencialmente que conserve isto absolutamente necessário a saída da zona euro da moeda única por variações com a subsequente desvaluação da moeda nós podemos aumentar a produção e as exportações e reduzir as importações e o desemprego porque a saída da moeda elimina a pressão que existe atualmente do euro sobre os baixos salários em Portugal sobre a precariedade no emprego e sobre os estados sociais e só ela é capaz de viabilizar uma política macroeconómica que tenha como prioridade o desenvolvimento do país e o bem-estar dos cidadãos com uma outra consequência é que essa desvalorização só por si a desvalorização da moeda subsequente ao cidadão do euro significa um forte corte na dívida externa do país já que a maioria da dívida externa do país é regida pela legislação nacional e por o cidadão é denominável na nova moeda não se escuta é evidente que a saída tem custos a saída tem custos a saída do euro tem custos e tem custos económicos tem custos sociais tem dificuldades políticas e eventualmente até dificuldades legais vou conferir fundamental é que não fazer uma referência apenas à questão dos custos económicos e eu diria que isto para responder à questão do conselho do euro eu sempre fui defensor de uma proposta que há anos foi apresentada pelo Jacques Sáfiro que era a substituição da moeda única por moeda comum mantendo uma zona euro mas em que desapareceria a moeda única seria transformada em moeda comum aliás sempre possível que alguns dos países pudessem continuar a ter o euro como moeda única para eles e que só essa moeda comum seria competitiva em termos externos os outros países teriam as suas próprias moedas dentro do sistema de integração no mecanismo de taxa de cambial e isto também um pouco resposta àquilo para a frente do sexo da costa sobre a questão da credibilidade da saída da moeda única em termos de investimento estrangeiro se nós precisamos integrarmos o mecanismo de taxa de cambial não há razão nenhuma para que o investimento estrangeiro tenha receio tenha medo da catástrofe cambial em termos do novo escudo não existe tem verdes aliás há vários países que lá estão e não têm problemas o Reino Unido não tem problemas o Reino Unido não tem problemas etc etc esses problemas são ultrapassados mas seria essa do meu ponto de vista a forma de saída fundamental só que de facto é atualmente inviável a Alemanha designadamente não está minimamente interessada nisso e depois não o permite por isso a questão tem que ser uma saída ou um lateral da zona europeu do parque de Portugal essa saída deve ser preferencialmente através da via negocial da via de um acordo com as instâncias mas não pode na minha perspectiva estar dependente desse acordo isto é tem de se garantir à partida que nós queremos isto queremos fazer um acordo negociar a saída mas se não houver possibilidade de acordo nós saímos na mesma mais que não seja porque essa posição determinada clara e frontal pode ser uma forma de facilitar a saída da via também há coisas que a zona euro tem de pensar em si e por conseguindo tem de passar tem de pensar noutros termos e por conseguindo permitir esta questão acabo de me enviar tudo apenas para terminar isto é sempre a questão digo sempre 10 minutos e depois uma questão não é discutível que foi referenciada e que vem no texto de enquadramento do José Castro Cautas que é a questão do mandato popular quer dizer um governo de esquerda no meu ponto de vista tem de fazer nesta perspectiva exatamente o contrário que foi feito durante 28 anos desde que aderimos a comunidade económica europeia é que nunca consultou o povo o que quer que seja sobre estas matérias por isso aí o governo uma governação à esquerda tem de ser claramente contrária a esta a esta forma que tem sido seguida e isto passa necessariamente é que não é traveste de frentes não se faz de frentes dar a possibilidade de uma uma saída de uma única que isso então seria de lançarmos completamente numa fogueira mas as forças que estão disponíveis ou que sejam descritas para uma governação à esquerda têm de apresentar os seus programas eleitorais muito claramente estas possibilidades e estas orientações e depois o povo decidirá e como o povo continua a ser soberano uma governação à esquerda cumprirá aquilo que o povo decidir muito obrigado